Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A abertura do coração de Jesus tinha nos desígnios da providência um sentido misterioso. O coração de Jesus foi-nos aberto para que entremos em espírito nesse tabernáculo do Altíssimo. Meditemos hoje no coração de Jesus, a casa de Deus e a porta do céu. Façamos juntos, irmãos e irmãs, a nossa oração ejaculatória, esse desejo de aproximarmos mais do coração de Jesus. Ponde-me como um selo sobre o vosso coração, esse coração tão amante e tão adorável, que não hesita em bater-lhe e pedir-lhe entrada. Em verdade e em verdade vos digo, quem não entra pela porta corretil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Entramos no céu pelo coração de Jesus, porque nos revestimos com os seus méritos. Nos cobrimos com a púrpura real do seu sangue. No coração de Jesus, saboreamos dentro de mão o céu, porque o amor do crucificado nos torna as leves, as cruzes que devemos carregar. Mais uma vez, elevamos a Deus o nosso pedido e aproximemos desse coração cantando a nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Espírito Santo, tende piedade de nós. Coração, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno Tende piedade de nós Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Tende piedade de nós Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus Tende piedade de nós Coração de Jesus, de majestade infinita Tende piedade de nós Coração de Jesus, templo santo de Deus Tende piedade de nós Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso E unidos em um só coração, nesse coração de Deus Jesus, nesse coração de Jesus que nos integra como família Ousamos rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E hoje uma prática que eu convido você a fazer É que diante da imagem do coração de Jesus Você possa se postrar Entregar os seus louvores Lançar os vossos braços sobre Jesus Cristo Entrar dentro do seu coração Ele que é um verdadeiro abrigo Ele que nos traz e retira a nossa alma Todas as inseguranças Que hoje seja o lugar perfeito Para você encontrar-se seguro Um tesouro no céu Passamos a nossa oração final Mais uma vez Acompanhados por Santa Margarida Maria Ó Jesus Fonte de amor Pai das misericórdias E Deus de todas as consolações Que vos dignastes revelarmos As inefáveis riquezas do vosso amor Em ação de graças Pelos vossos inumeráveis benefícios Especialmente pela instituição da Eucaristia E em reparação dos meus pecados E de todos os homens Consagro-vos tudo o que sou e tudo o que tenho E prometo-vos propagar tanto quanto me for possível No culto do vosso divino coração Suplico humildemente A vossa bondade Que designe receber esta oferta E como me deste o desejo de a fazer Dá-me também a graça de a cumprir Amém Que o Senhor nosso Deus Vos dê a vossa bênção A vossa proteção Por isso nós clamamos a Ele Que desça sobre cada um de nós O seu amor e a sua ternura Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém